Fala, meu querido! Professor Daniel Sena com mais uma sacada do direito constitucional de ponta a ponta. Segura essa aí. MP, membro do Ministério Público, promotor, procurador da República, pode acumular cargo público? Sim ou não? O cara já é membro do Ministério Público. Ele pode ter outro cargo? Claro que sim! O artigo 128 da Constituição garante ao membro do Ministério Público a possibilidade de exercer, além da sua função ministerial, o cargo de professor. Então, membro do MP pode acumular com cargo de magistério. Segura essa sacada que ela faz diferença.